Olá vamos falar de investimentos então vamos trazer para vocês que mais uma empresa para que a gente possa contar da sua história da sua trajetória e mostrar como que está a situação econômica e financeira dessa empresa e a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma indicação aqui dos inscritos do nosso canal lá do lifestyle que nos mandou a sugestão fico muito agradecido aí pela sugestão e um prazer poder fazer análise aí para vocês mas caso vocês queiram análise de outras empresas é fácil manda para nós entra aqui ó no canal Silas Negra e manda lá a sua sugestão e aproveita também já se inscreva dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que a gente vai disponibilizando aqui para vocês e a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que tem muita história e com certeza vocês vão lembrar de um período áureo aí do Brasil ali nos anos 2005 2006 2007 de uma personalidade brasileira aqui ai que batista então a gente vai falar hoje sobre a eneva sa tá e da onde que surge a eneva então como citei a pouco para vocês começa a história tudo com o ai que batista na época lá da das empresas x o x da multiplicação tudo era x o gx mmx lx tudo era x né e aí também ele cria uma empresa que era mpx energia e a ideia dessa empresa mpx energia era justamente o complexo de geração de energia elétrica isso lá nos anos 2005 2006 2007 aproximadamente ele cria essa empresa lá no maranhão mas daí é também ele resolveu criar uma outra empresa que era um braço ali da ogx que era o gx maranhão e aí o que que era o gx maranhão extrair o gás da terra tá e usar o gás comum como fonte de energia para a produção de energia é termoelétrica lá no maranhão então a idéia dele até muito interessante só que na verdade uma ideia que a empresa era construída sem dinheiro esperando que os outros acreditem no sonho dele e aí quando todo império hoje x como é o império e bx né começou a desmoronar essa é mpx ela era empresa talvez assim mais promissora de todas elas né mas acabou sendo envolvido em todo o processo de quebra dos do das empresas do ai que batista e aí a mpx acabou ficando lá que acabou sendo vendido até para pagamento de dívidas para um grupo alemão a eon na e aí na sequência também a ogx maranhão foi arrematada por um fundo de investimento cambuí que pertence à família moreira sales é que são donos lá do banco itaú o itaú unibanco né então esse fundo de investimento acabou ficando com a ogx maranhão e aí daí na sequência ou porque as duas empresas elas se interligam né aí acabou é havendo até uma fusão mas mais antes da fusão que que é o grupo é eon fez já tirou o a marca mpx né para não deixar associado ao oic batista e mudou o nome para eneva e a ogx maranhão que ficou com a família moreira sales com fundo de investimento da família moreira sales também entrou com o nome passando a se chamar parnaíba gás natural tá e aí as duas empresas começam a trabalhar juntos até que chega no ano de 2016 ou fazem a fusão e a partir do momento que faz essa fusão aí a ideia o que quer é usar as duas empresas numa só agora chamada emeva né é justamente para ela se complementar uma extrai o gás que fornece para outra que produz a energia elétrica através da utilização desse gás e aí então a empresa só que tem que fazer isso teve diversas situações financeiras bastante complicada que é ou esses dois grupos tiveram que aportar recursos colocar dinheiro dentro da empresa para poder salvar a empresa e começar todo o processo de resgate de uma situação financeira extremamente complicada quem que a empresa vinha passando e aos pouquinhos então daí vem esse processo de recuperação só para ter uma ideia nessa recuperação toda hoje a a eneva ela produz 38% do gás natural extraído em terra aqui no brasil e a maior produtora de gás natural privada também do do brasil conta hoje com a complexo termo elétrico lá de parnaíba que usa o gás é produzido por eles mesmos a agora tem também o complexo termo elétrico lá de itaqui que daí usa carvão assim como também o complexo termo elétrico de p100 que também é no ceará que também usa carvão e aí além disso ainda tem a usina tauá que produz energia através da energia solar e ainda conseguindo agora também recentemente mais uma concessão lá na bacia do amazonas que é o campo do azulão e hoje todas essa empresa a eneva ela tem o seu controle acionário é nas mãos do btg pactual né então nós vamos ver o como que aconteceu esse de 2018 para cá e aí quero mostrar para vocês ali chamar atenção de vocês também é pela quantidade de prejuízos acumulados que a empresa vinha tendo e que aos pouquinhos ela vem tentando eliminar esses prejuízos acumulados enfim a empresa tentando achar o caminho então olha que é uma empresa que sai de um processo de recuperação judicial e está dentro de um processo de recuperação mas para a gente conseguir entender como que está a situação da empresa eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e do primeiro semestre de 2021 então vamos aos números bom então aqui estamos com as demonstrações contábeis da eneva sa e trouxe para vocês aqui os exercícios de 2018, 2019 e 2020 e o primeiro semestre do ano de 2021 para durante esse período a gente saber entender da onde que a empresa está vindo para onde que a empresa está indo até porque como a gente falou ela está em um processo de recuperação de todo um estrago que tinha sido feito na companhia quer dizer desde o seu surgimento lá desde o início da sua história mas vamos pegar aqui esse último período até para a gente ver como que está a situação da companhia hoje então dentro desse exercício aqui de 2018 que vamos tomar tomar como base então aqui nós temos um patrimônio total dentro da eneva de 12 bilhões 299 milhões que é o total do ativo que existe dentro da empresa que são todos os seus bens e direitos e aí esses bens e direitos então eles são separados aqui em ativo circulante capital de giro e ativo não circulante que é o capital fixo da empresa e naturalmente uma empresa desse porte ela vai ter o que uma carga muito alta dentro das suas imobilizações porque os investimentos dentro da companhia são muito altos né então nós temos aqui uma carga forte dentro do imobilizado mas o que faz a companhia girar é justamente o seu capital de giro que em 2018 totalizava 2 bilhões 146 milhões com uma representatividade de 17,5% em relação a tudo aquilo que tem dentro da empresa tinha no seu caixa 1 bilhão 359 milhões e 357 milhões de contas a receber aqui tem também os estoques né mas os estoques no caso da companhia também não podem ser computados aqui como é para se fazer dinheiro eles são mais estoques para o uso e consumo dentro da atividade então aqui o capital de giro basicamente ele vai ser formado pelo que a empresa tem de dinheiro pelo que ela tem para receber já no ano de 2019 a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho para 13 bilhões 863 milhões e o capital de giro aumenta para 2 bilhões 825 milhões e passa a representar 20,4% de tudo aquilo que a empresa tem aumenta o volume de dinheiro em caixa vai para 1 bilhão 788 milhões e aumenta também o contas a receber indo para 695 milhões reais indo para o ano de 2020 aí a empresa já pula aqui o seu tamanho para 16 bilhões 218 milhões e o capital de giro praticamente ele permanece estável aqui com uma elevaçãozinha indo para 2 bilhões 930 milhões cai um pouco a representatividade para 18,1% o volume de dinheiro em caixa aumenta para 1 bilhão 896 milhões e mais uma pequena elevação aqui também no contas a receber indo para o primeiro semestre do ano de 2021 agora a empresa fecha com 16 bilhões 759 milhões de ativo e no capital de giro 2 bilhões 650 milhões uma redução em relação ao dia 31 de dezembro de 2020 diminui também um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 753 bilhões e diminui também um pouco o contas a receber para 520 milhões então o capital de giro que ele vem numa elevação aqui em valores luminais agora nesse primeiro semestre é que apresenta uma pequena queda vamos analisar então o endividamento o que aconteceu com o endividamento da companhia ao longo desse período lembrando que é uma empresa que já passou por processo de recuperação judicial já está numa fase de recuperação e aí em 2018 ela tinha aqui um endividamento de 48,9% sendo que dos 6 bilhões de dívidas totais da empresa 5 bilhões eram no longo prazo então a dívida maior concentrada aqui no longo prazo e o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente nesse PL o PL é positivo 6 bilhões 283 milhões porém nesse PL vinha carregando aqui prejuízos acumulados de exercícios anteriores 2 bilhões 563 milhões então a empresa vinha lá com prejuízos acumulados lá de trás e ainda permanece com esse valor ainda não eliminou esses prejuízos acumulados aqui já no ano de 2019 a dívida sobe aqui para 6 bilhões 963 milhões com 50,2% de representatividade continua o peso da dívida no longo prazo e aqui o prejuízo acumulado reduz de 2,563 para 2,068 em 2020 a empresa fecha com endividamento de 8,287 bilhões porém o peso da dívida é de 51,1% e aí chama atenção novamente aqui para vocês aqui o prejuízo acumulado 1,203 bilhão então para quem tinha 2,5 bilhões de prejuízo acumulado já resgatou uma parte em 2019 resgatou mais um tanto aqui no ano de 2020 já para o ano de 2021 a dívida total fecha em 8,5 bilhões permanecendo o peso da dívida sempre no longo prazo com uma representatividade de 51,1% e olha aqui o prejuízo acumulado agora de 953 milhões então a empresa sai com um endividamento de 48,9 sobe para 50, 51, 51 então ela vem mantendo estável esse endividamento e o endividamento sempre no longo prazo e a cada ano ela vem diminuindo aquela carga de prejuízos acumulados que vinha lá de exercícios anteriores vamos ver agora através dos resultados gerados pela empresa em 2018 faturou 3,129 bilhões em 2019 3,137 bilhões praticamente estável no ano de 2023, 243 uma pequena elevação e nos seis primeiros meses do ano de 2021 1,9 bilhão projetando um faturamento de 3,8 bilhões para o ano de 2021 em termos de resultado 888 milhões de lucro em 2018 599 milhões de lucro em 2019 1,6 bilhão em 2020 e nos seis primeiros meses do ano já acumula aqui um lucro de 321 milhões então através desses lucros que a empresa vem obtendo é que ela vem conseguindo resgatar todos aqueles prejuízos acumulados então mostrando que a empresa ela vem se recuperando a cada ano a cada ano que passa a empresa vem melhorando cada vez mais a sua situação então estão aí os números da Eneva referentes a 2018, 2019, 2020 e do primeiro semestre do ano de 2021 está então analisado mais uma empresa a Eneva S.A. e aí quando a gente fala das empresas que passam por momentos difíceis e etc é muito complicado quando ela entra no processo de recuperação judicial para ela sair desse processo de recuperação judicial e sair forte e a Eneva é um dos raros casos em que isso ocorre então uma empresa que é praticamente quebrada que foi resgatada claro que tinha uma família Moreira Salles por trás claro que tinha fundos e investimentos por trás também e que foram aos pouquinhos também aportando porque viram a necessidade de aportar recursos para poder salvar a empresa e conseguiram salvar estão conseguindo salvar tanto é que a gente vê aí pelos números como que está a situação da empresa no momento aí e sempre você que é investidor você que pensa em comprar ações das empresas é um cuidado que a gente tem que ter saber como é que está a situação da empresa se a empresa está bem financeiramente se ela está endividada se a empresa é lucrativa ou se não é e principalmente quando você investe em empresas que apresentam um risco maior se ela mostra sinais de recuperação porque daí pelo menos nos dá uma perspectiva de que o investimento vai valer a pena então são os cuidados que a gente tem que ter mas para isso o que é fundamental é conhecer um pouquinho da empresa da sua história da onde ela vem para onde ela vai mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira e agora você já sabe como que está a situação da Eneva se você acha que está interessante que vale a pena se não vale a pena então está lá o código ENEV3 que você pode colocar no seu radar e ver se vale a pena se não vale a pena investir na empresa mas pelo menos agora se você investir pelo menos você vai consciente porque o investimento de forma consciente ele faz com que a gente minimize os riscos e potencialize as probabilidades de ganho e é isso que é o que a gente deseja para você que você ganhe bastante que você invista e tenha um retorno interessante através desse investimento e construa o seu patrimônio para ter uma vida cada vez mais digna uma vida cada vez melhor dito isso bons investimentos para vocês e aí e aí e aí Obrigado.